Ó, a gente criou a conta aqui no restaurante Mar de Rosas, aí vem esse QR Code aqui e a gente tá com o nosso aplicativo. Aí, essa parte aqui é a parte que eu vou comprovar que eu sou cliente prime. O que é que eu vou fazer? Vou vir aqui no aplicativo, digitar o nome da oferta, que é Mar de Rosas. Cadê? Sai Mar de Rosas, tá? Quando eu clicar aqui vai aparecer pra mim esse negocinho aqui, utilizar. É clicando aqui que eu vou provar pro Mar de Rosas que eu sou cliente do Prime, fazendo uma leitura desse QR Code aqui. A gente vai ter um desconto de R$30,00, que é o valor da tilapia, que é o menor prato. No caso desse restaurante específico, eles preferem dar o desconto por fora e não na nota fiscal, tá vendo? O total da conta é esse e aí a garçonete tá fazendo a conta aqui pra gente com o desconto, tá? E aí fica o valor de R$71,00. R$71,20 é o valor com o desconto da conta. E aí eu venho aqui, clico em utilizar, ele vai abrir a câmera do meu celular. Apontei aqui pro QR Code, ele já faz uma leitura de imediato e aparece. Deseja utilizar esse voucher? Eu vou clicar sim. E aí logo em seguida, eu vou fazer uma avaliação do estabelecimento. Colocar aqui o ambiente, o atendimento, toda a minha avaliação. Colocar o valor economizado, o valor pago e algum comentário. E pronto, só isso. Depois é pagar a conta com cartão de crédito, dinheiro, débito, da forma que você quiser. E aí